Loli, Loli, Lole Loli, Loli, Lole Loli, Lole Loli, Lole Pera aí, deixa eu ver como está minha situação Ai, vou de arco por enquanto Dá pra fazer mais um Dá pra fazer mais dois kits Olha o que pensa Ué Ah, tá Levanta calma Onde que tem que puxar aquele babado aqui, né Ah, Good Ah, Seahook Ah Gente, cadê a maletinha 3, pelo amor de Deus, antes que eu morra Ah O síndico tá falando que vai me ligar, gente Pânico Ai, que hoje eu tive que dar uma blada com ele por causa da elevadora Ai, eu já fiquei louca com ele Será que ele vai querer de mim? Eu abro mesmo Eu abro mesmo Ele sabe que eu abro mesmo Eu sou a pior desse prédio Ah Merda Merda Sebaixo, sebaixo Não 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 Tanto faz Tanto faz, cara Merda Não tem comida Sapato velho Não tem nada Ah 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 Ele ligando, ele ligando Alô Alô Eu abro mesmo, hein Não venha querer me tirar Eu, hein Aqui no prédio só tem um elevador funcionando Aí eu já fui querer descer, menina Tava tendo uma mudança e o cara não E o cara segurou o elevador e eu não consegui descer pra fazer meu exercício Aí eu mandei um áudio de 4 minutos pro síndico Já falando que Aquelas abladas Que eu me senti num cárcere privado Que eu perdi meu livre-arbítrio Já abri, já abri horrores Falei que eu me senti assim num cárcere Que eu não conseguia sair do meu apartamento e descer Ele ficou segurando por causa que é muda Porque tá de mudança Ele tava, tava tendo um apartamento fazendo mudança E o cara simplesmente, em vez dele De soltar o elevador pras pessoas usarem Ele segurou o elevador no andar dele E não deixou E eu fiquei 10 minutos parado e não consegui o elevador chegar aqui Eu moro no oitavo andar E é uns prédios E é uns andares altos Eu não vou descer oito andares de escada Imagina subir, eu já morro no segundo Já tô... No segundo já tô querendo morrer já Olha, ele conseguiu me acertar Você viu que forno? PÁ! Ê, que ódio, viu? Agora eu tô ligeira, meu amor Você vai ter que vir aqui Espero que haja um exército nesse caminhão Vai ter um exército aqui te esperando Bem atrás do Moro Vai ter um exército aqui, ó Pra você, seu filho da puta Vá se foder, vai Nossa, ele me deu só um... Um mimo Ah, só tem um? Uma flechadinha na testa Só pra ver se ele tá ligeiro Me devolve Tente não baixar a guarda Silêncio Os olhos que aparecem nos... Coisas te ajudam? Ajudam? Os anúncios ajudam? Poder contabilizado Ih, queridas E essa meta até agora só tem 10 reais? Vou fechar, viu? Pelo amor de Deus, gente Não, pelo amor de Deus Eu tô indo dormir Voltamos eles pra correr A maioria das forças ecoou Para a Avenida Liberty Vamos atacar à meia-noite Reúna todo mundo que for capaz E der armas a esse pessoal Quem conseguir ficar de pé tem que lutar Quem se recusar vai ser banido E quem não dona tá aqui na minha live também Quem apoiar o exército vai virar um exemplo Hoje à noite botamos um fim na tirania E começamos uma vida nova Ok, Bill Vai descer aqui? Aqui não era onde eu tava? Era Minha maleta, level 3 Nada dela, né? Oi, Vicky Tô bem, você more O The Last of Us vai pro canal, viu? Portanto, a live não vai ficar salva Ai, Júnior Não aguardo, hein, filha Vai melhorar Segunda é dia 5? Ficou Então acho que eu vou tirar uma De hoje até segunda de férias Uiiiii Vou viajar Vou viajar Vou pra Terra Beach Ai, se eu coisar isso aqui Os caras dali vão descer, né? Deixa eu matar aquele ali Tem um cara no segundo andar, bem ali É... Tô lendo ele Eu sei que você viu isso Bem ali Que... me foi Peguem eles Na rua Recubra Certo Ai Vai pagar por isso Vai, Eli Fecha Toma 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 Preciso me curar Preciso de um negócio pra atacar ali Preciso de um negócio pra atacar ali Atenção Ai, como ele é corajoso Ai, como ele é corajoso Olha o fogo Olha o fogo Matei 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 nada Ai, a flecha... Ela... Ela tomba Tem poucas flechas... Tem poucas flechas Outro Obrigada Obrigada, Dilima Só os buffo no ataque furtivo Lógico que vai... Os furtivos vai durar um segundo Cadê eles? Tem uma bonitinha aqui Que vai entrar Eu já vou pegar ela bem aqui Não Ai, bori Do lixo To the left To the left Que merda Eles vão me ver aqui Esse filho da puta vai ver Continua andando Você está morto imbecil? Do nada Ai Tô sim Tô sim Tô sim Tô sim Tô sim Ai Eu não vi esse cara Eu vou rushar ele Quer ver? Você é amigo Vai Vai Eu não vi Eu não vi Isso tem que brilhar, né? No chão A gente sabe onde tá as coisas Não tem nada mais aqui Não tomou meu café, né, mano Gente, que susto Quase caí da cadeira Que foi isso? Que viado! Será que deu que eu lotei lá em cima? Ah, como eu adoro Ai, eu não sei se deu Se eu lotei lá em cima Tava onde essa armadilha? Ela tava ali, ó Atrás daquele carro de polícia Caralho Olha ela aqui, ó Que tiração, mona Oi, mate I'm good And I'm feeling alright Deixa eu ver Deixa eu ver Se os itens tiver aqui É que não Ai, tá aqui, ó Tá vendo? Deu que eu não Como se eu não tivesse loteado Que eu morri Eu morri And I'm feeling alright Porque você não tem as armadilhas Terminamos de resculhar a cidade por sobreviventes Se havia um punhado de soldados escondido no hotel Cuidamos deles Algum de nós aqui ouço a palhaça Palissada? Que isso, menina? Ou que havia restado tela A maioria das máquinas grandes foi detonada na luta Não vamos andar de tanque tão cedo Da mesma forma, nada da artilharia pesada pode ser recuperado A única exceção é a HMMVV Conseguimos consertá-la Incluindo a arma montada de calibre 50 Essa coisa é impenetrável Gostaria de ver alguém mexer com a gente agora É, cadê ela? Cadê? Cadê essa arma milhões que você tá falando? Ah, que será que é o banco? Precisa da faca E eu sempre tenho uma boa faca, né? Olha, olha, quanto loot, olha Olha, olha, olha Olha, olha quanto Tem até da outra pistola que eu não uso Era bom upar, né? A outra pistola Mas enfim, vou upar Quando chegar na mesinha, vou upar Deixa eu ver esse tanque Espera aí, deixa eu ter nenhuma linha espalhada Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona Não, calma Primeiro deixa eu ver aqui Deixa eu verificar aqui os corpos É enferruzado isso aqui Aqui, vem ele Ok Vamos Isso Quase lá É, então É só a Giovana dos ADMs Que fica falando Pessoal da Odonete, né? Não vou falar nada Tem 10 reais na minha meta de Odonete Porra, é babado, viu? Cadê os milhões, filhas? Tem mais um Tem mais um o quê? Amanhecer do Lobo Aurora Eu assisti logo Antes do surto Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado É um filme pra adolescentes Então quem fez você assistir isso? Eu não sei Vamos bater o foco, tá? Tá bom Ah, não achei tão tiração, não Ele só falou que é um filme de adolescente O que é um fato Não sei o que ele é de zombar Ai, meu Deus Tá, é só abaixar a cabeça Meu Deus Vai ficar um caminhão passando Metendo tiro, é isso? Eita, por que ele derrubou o negócio da parede? Ai Peguem eles Nossa prateleira Mãe Trouxe uma presa fresca Ih, gente Obrigada, Leone Pela doação de 40 reais Obrigada, Leona Obrigada, meu amor O ideal era uns dois milzinhos hoje, hein, filhas Pra eu ficar tranquila Que eu tenho ansiedade E aí eu serviria live Vamos lá Vamos negociar Que eu sei que a gente faz A gente tem uns negócios Vamos negociar Vamos ver um jogo legal da Plus Que se bater a meta Eu faço mais horas de live Vamos ver aqui um joguinho Crash 4 Daria uma chance? Daria De deletar o jogo Só se for O que tem aí? Não sei, não tem porcaria nenhuma aqui A bala Vai, olha Mineta de novo Meu Deus Tem um tanque Gente, é que é assim Vocês não entenderam a proposta De eu olhar a Plus É porque eu não posso Gastar dinheiro Com isso atualmente Eu estou querendo Que vocês me ajudem Com o Donate Pra um propósito Se eu gastar o dinheiro Eu vou tirar Desse propósito Entendeu? E como que eu vou destruir Aquele carro? É porque eu vou destruir O que eu vou destruir Se ela quiser achar a mídia, é foda! Ai meu Deus! Se ela quiser achar a mídia, é tudo! Gente, alguma dica de como matar esse tanque? Ai! Gente, como que eu vou matar esse tanque? Eu corro dele pra onde? Eu corro dele pra onde? Eu já tenho que correr! Ai, estou levando vários tiros! Gente, vai ter que fugir dele! Acho que eu tinha que ter entrado nesse lugar aqui! O Death Stranding seria legal? Então vamos ver, se as filhas barbarizarem... Qual que está a nota do Death Stranding? No meta? Pera aí! Preciso ver pra onde eu vou fugir! Pera aí! Eu vim daqui! Pera aí! Como ele vai acertar o primeiro? Pera aí! 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 Pega um cara que eu sigo no YouTube que ele falou que platinou esse jogo? Tá, vou deixar baixando o Death Stranding Se as maiores Barbarizarem no Donate Eu vou jogar depois que o Geraldo é chovoso Mas tem que barbarizar, hein, filhas Amém Uuuuuii, fejtete si erró. Acho que escapamos. Oi Douglas. Você tem 90 suplementos, eu preciso de 100. Ele não vai pular aqui, jamais. Misericórdia da Aparecida. Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma filho, muita calma. Calma filho! Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Oi Rafa. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. Você bate com força. Achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando? Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. O nosso jogo mudou totalmente do começo do jogo pra cá, né? No começo do jogo... No começo do jogo ele não queria fazer nada. Não queria desviar a rota. Agora a coisa que ele mais faz é ceder. Entra lá. Acontecem umas coisas horríveis. É. Militares abandonados. Por isso fugimos. Provavelmente o lugar está como esse agora. Entrar nos quartos pra ver se tem alguma coisa boa. Ah, bomba incendiária aprimorada. O raio de explosão agora tá aumentado do bolotov. Fique. Posso desenrolar tudo. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. Deixa eu olhar aqui. Não vou olhar. Nossa, esse negócio de você ter um lugar que você usa sua faca. Realmente é um loxo. Estão andando devagar, querido. A faca é o Bust Heavy. Falando nela. Mestre da faca. Ao usar a faca para se livrar da imobilização de um instalador, ela só perde um de durabilidade. Nossa, agora minhas facas vão durar para sempre. Posso forjar outra? Agora vai ser difícil para eles me darem hit kill, viu? Ué, como é que muda a arma do coldre do outro lado? Ah, é assim. Oi, Débora. Oi, Gabis. Oi, você é muito gostosa. Dá para criar mais uma faca? Sempre bom ter três. Tem um negócio aqui que só ele usa essa explosão aqui, né? Acho que a ele gostaria disso. Acho que a ele vai gostar. Como que dá para ela os livrinhos que eu pego? Oi, Néion. Oi, António. Pronto. Ai, por que eu estou achando que esses dois vão morrer, viu? Não falem nada, não respondam. Estou pensando alto só. Espera aí, espera aí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Bem, Haruto. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Nossa, que pai é esse, gente? Esse lugar é muito longe? Essa mochila do menino está vazia. Bem perto. Ele pega. Quando for alguma coisa urgente, ele joga fora. Eles são irmãos? Mas não falou, né? Que eles eram irmãos. Como você sabe? Será que a Hoffman vai rodar? Fique com ela. Fique com ela. Tá. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada. Que merda! Peguem eles! Olha, cara. Não faça nada, estúpido. Toma! Será que a Hoffman vai cantar para subir, mores? Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Ah, é esse caminhão aqui que ele quer que eu suba. Deixa eu ver aqui atrás primeiro. Eu acredito, filho. Eu acredito. Eita, caralho. Cadê a minha? Cadê a minha bomba? Ah, cadê a minha bomba? Eita, caralho. E nada dele esquisar, hein? Genji, obrigada pelas cinco inscrições. Obrigada, meu amor. Meu amor. Gente, vamos ajudar nas metas, hein? Vamos fazer igual o Genji. Ajuda a madre nas metas aí. Principalmente na de donante de primeiro momento, hein? Eu já sou mais brutal. Eu ouvi Genshin. Era outro jogo que eu poderia jogar, né? Mais tarde. Vai depender, né? Vai depender das filhas. Se cada uma desce 10, me ajudava tanto, Mouros. Tô falando nem de 50, não. Tô falando de 10, pra vocês terem ideia. Calma, senhora. Eu quero verificar. Oi, Fábio. Aqui atrás ele falou aqui? Não, aqui é um banheiro. Nessa sala de computadores. Eu nunca posso ouvir alguém perguntando a idade de alguém. Sem pensar na música do Parabéns. Não tem cofre aqui, não, né? Aqui tem uma cara de cofre. Chegamos. É minha impressão, Ericzinho. Mas depois que você trocou seu nick, você tá assistindo mais a live. Depois eu vou olhar o gráfico. Quando o seu nome era Eleven, você era menos ativo. Agora você tá mais ativo. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Eu sei que ele sempre tava aqui. Eu tô perguntando se ele tá... Que ele tá mais ativo. Você é surda? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Obrigada. Oi, Pragnante. Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de... É irmão dele que é o nome. Ele falou. Oi, Dani. Tô bem doente. Sua live me faz melhor. Melhora, Vinícius. Nossa. Tá pronto, hein? Peraí. Oi. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Lógico que ela é imune. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? Sim. É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com ele e não me senti a sua garota. Calma. Tô sentindo que ele... Eu tô sentindo que é a primeira vez que ele falou do irmão dele, hein? Eu tô sentindo que ele acabou de falar a primeira vez do irmão dele. O sobrevivente do nosso grupo tem que nos encontrar lá, amanhã. Não, Hoffman. Não precisa. Não precisa. Vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, Hoffman, pela doação de 10 reais. Obrigada, Hoffman. Pra ajudar nesse jogo, que é o meu favorito. Não é tão assim, né, filha? Obrigada, avô. Obrigada. Olha, ele me chamou de velha. Ah, e aqui tá com uma cara de que um instalador vai pegar ele, vai matar ele, ó. Por aqui. Deixa eu ligar minha lanterna. Ele foi pra baixo, eu vou pra cima. Vê se tem mimo. Oi, Brendon. Gente, se não bater 2 mil, eu não vou jogar o Death Stranding nem nada depois desse, viu? Eu vou zerar esse voo de cama. Tô avisando já, hein? Metas altíssimas. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Não, se cada uma der 10, tem 179. 10, já dá 1.790 reais. Mas as mona vem com um Fick que não tem nem 10. Achando que eu nasci ontem. Toma aqui. Ele tá vindo aqui me matar, é? Esse aqui? Oi, Aurora. Ele me percebeu. Mas vou andar normal. Ele não tá vindo aqui me matar. O que foi isso? Tem alguém aí? Peguem eles! Ele está aqui! Ele está ali! Ele sumiu! Querido, mate alguém! Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Obrigado, Brindão. Cada uma dá 10. Libera o escorpião. Pelo amor da puta! Tem três aqui, mano? Não deixa ele fugir! Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, Giovanna Underline Holdão, pela doação de 16 reais. Olha! Procure mais! Eu pensei que ela ia falar Tirei do dinheiro do processo que já vai começar o muro, né? Das Lamentações, né? Tirei do meu Cup Noodles. Ah, sim! Mas está onde que eu estou vivíssima? Pois é! Aí, eu dou e falo assim Ai, olha, estou tirando aqui do meu... De um exame que era importantíssimo de eu fazer, viu? Estou tirando bastante do donante. Ai, eu prefiro ficar sem fazer o exame. Eu não duvido que elas metam essa em breve. Ai, tirei da alimentação do meu filho para te dar. Meu filho não vai ter mais o que comer porque eu tirei esse donante. Como é que faz? isso é agora. Eu vendi o meu colostro para mandar do donante. Eu te vendi o meu colostro. Tirei o meu colostro. Eu vendi o cordão umbilical do meu filho que eu tinha guardado há meses o cordão umbilical dele na geladeira. Tirei o... Vendi o cordão umbilical. Tive que vender. Só para você poder... Só para te donatar. Mãe, eu trouxe uma preta fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, all, pela doação de 10 reais. Olha... Que ganhou o dinheiro dos remédios controlados da minha avosinha. Ah, ah, ah. Consegui. Ah, ah, ah. Eu só faço... Eu fui dar a ideia para quem. Hum... Deve ter tirado. Deve ter tirado, né? Eu amo. Deve ter. Tirei do meu auxílio brasileiro. Ai, meu Deus. Que merda é essa aqui? Ah, desligou a luz dali de cima. Hum... Nossa, Botico. Agora eu estou foi longe. Nossa, tranca bilhões. Quem é que está ali? Ei, eles estão aqui. E eles? Pegou quem? Vamos, gente. Ainda não saímos dessa bagunça. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Vamos lá. Vai, o Mimimaker. Dá uma olhada. Obrigada, a marcaça, pela doação de 100 reais. Ai! Estou tirando do meu achixe, mas é de coração. do meu achixe. Vamos lá. A achixe é babá. Ai, boda. Pois tanto deve ficar nesse curso. Que achixe. Ai, que tiração. Ai, meu Deus. Vamos embora. Que isso é ridículo. Ei, a gente está truando. Ai, a xixe é foda. Ai, que palavra. Essa palavra é muito engraçada. Forças, guerreira. Eita. Eita, o debut da marcaça do beijo. Obrigada, filha. Obrigada, meu amor, pelos 1500 beats. E também aí pelos 100 reais, gente. Obrigada, marcaça, meu amor. Muito obrigada sempre, viu? Joel, socorro! Ok. Ai, meu amor, eu estou no outro lado. Como vamos sair daqui, pô? Ué, eles foram pra onde, o Henry? Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, Giovanna Underline Holdão, pela doação de 10 reais. Tirou da onde? Fiz mudar, Priscila Alcântara, don't be a drag, mas te be a queen. Ai, agora a Pri ficou sem. Tadinha. A Pri bilionária ficou sem. Ai, que pena, amores. Olha, difícil ser ela. Eu não vi a cena por causa do donate. O que aconteceu? Explica o que aconteceu. Que eu não vi a cena por causa do donation, eu não vou conseguir voltar. O tanque estava entrando. E aí? Eles fugiram e deixaram eu e a Ellie, é isso? Ai, eu lembrei. Eu dei a mão dele pra ele subir na escada, ele pegou o filho dele, só que em vez dele me ajudar, ele fugiu. Ai, que filha da puta. Parece que os encontraram. Espadas. Eles podem passar por aqui. Ai, ele desceu pra ficar com o bofe. Ah, pelo amor de Deus, né? Também. Só pra confiar mais em ninguém. Ai, o foda é que tem dois aqui, mano. Mas é melhor matar o que tá com a arma. Aqui! Eita, que ela somou. Quando ela falou rachixe, eu pensei que ela falou machixe. Aí depois que eu entendi o rachixe. Eu não tanco a palavra. Eu não tanco a palavra rachixe. Ai, meu Deus, boda. Eu não tanco. Nossa, faz muito tempo que eu não escuto essa palavra. Vamos ver o que podemos pegar. Nossa, essa foi guerreira, viu? Tirou o sem do rachixe. Vai ter um mês, assim, mais agitado. Vem, tá aí. Vem, tá aí. Obrigada, Denis. Sou um pequenininho, madre. Olha, e não tirou de lugar nenhum. Passada. Obrigada, Denis. Só no consultório eu procurei no Google, porque eu sou pura e não... Ah, e você também, pelo amor de Deus, né, filha? Quem vai acreditar nessa? Um total de zero. Ai, o tanque! Ai, o tanque! Não, eu trouxe uma presa. Que gentilidade. Obrigada, Davisono, pela ganhação de 10 reais. Foi matando com o dinheiro da mãe e do bom é de um desempregado. Quantas balas você ainda tem? Que outra opção a gente tem? Ai, meu Deus, Davisono. Vou empurrar você pra cima e você corre. Obrigada, meu amor. Todo mundo sabe que é o dinheiro do maço de cigarro, né? Mas elas fazem assim que delas. Ele bateu com a cabeça com tudo. Ele já salvou ela do hospital. Você sabe que esse é o primeiro, né? Eu atirava nele. Olha de tudo, Paulo. Parabéns! A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de Rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Será que aqui tem algum mimo se eu dar uma voltada assim pra trás? Esse foi intenso. Tudo bem? Tá, tudo ótimo. Vamos procurar a Tuaide Rádio. Você confia nele? Sim, sim, confio. Ei, não se preocupe. Nós estamos bem, ok? Tá. Você tem que acreditar em mim, Sam. Tá bem? Claro. É um salário mínimo? Melhor que nada. Arrasou. Ei, pode ser que tem alguma coisa naquele barco lá. Eu sou macaco velho. King de olhos abertos. Tu que? Opa! Olha ela agora. Minha primeira vez em um barco. é bom é meio diferente na água mãe eu trouxe uma presa fresca que gente lisa filha obrigada Leona pela doação de 100 reais obrigada Leona lubrificante dilatador anal aí aí eu acho que foi uma boa aí eu acho que foi tudo chega de dar o cu aí eu acho que foi bom ter tirado aí foi digno obrigada viu filha arrasou arrasou já estamos já barbarizando nessa meta em bem parece que escapei do causa da confusão por um tempo suficiente meu tempo no mar está chegando ao fim estou com pouco suprimento se esse barco já viu dias melhores e sabe o que iria e seria conselho isso mesmo mais cedo ou mais tarde a chegou a hora de ver o que sobrou da humanidade o que poderia dar errado certo como o que poderia dar errado certo é errado certo olha que vocês acham que sou burra se você por acaso encontrar meu esqueleto não pise no meu crânio obrigada obrigada tiago dilatador anal é o poppers o poppers não é o de cheirar o de nalar quer dizer não é o de inalação o poppers o poppers é a bola só as bolas é isso que tem no barco é e ele acho que encontramos algo vamos ver o que é Nossa, uma vez uma Mari ficou tão vermelha perto de mim com isso aí Que eu achei que ela ia morrer Mas também ela pediu pra enfiar a mão dentro do cu dela Aí eu já dei um baile nele, né Eu falei, ai, se manca, tá nojento Ai, se foder Foi mesmo, ele ficou parecendo um morango De tão vermelho que ele ficou Era cada proposta A da mão era um pouco recorrente Não era tão raro, não Mas o da mão depois eu comecei a acostumar Porque eu colocava a camisinha até aqui, mais ou menos E aí eu colocava a mão fechada, assim Parecia que era uma coisa assim, em geleia Tô no do tempo Só que aí depois que eu comecei a usar as unhas gigantes Eu falei, ah, eu começava a usar a fica, assim Ai, amor, ó minhas unhas Não vai rolar Posso te machucar Eu falei, ah, posso te machucar, viu Não vai rolar Poxa, gente Você acha que os mofos saiam com as monas Pra fazer o que eles fazem na casa deles Com as mulheres deles O papai e mamãe É um ou dois A maioria queria fazer toda uma diferença Toda uma diferenciação E eles achavam que a gente não julgava eles Mal sabia que a gente tinha um grupo Eu e as meninas Que a gente ficava mandando o número das mares E falava Mandava foto E eu falava, ó Essa é tirona Se aparecer, faz isso e isso A gente tinha só a blacklist das mares Era bababá Ei, por aqui Parece que tem um caminho Vem aqui Nossa, teve uma Nossa, esse dia foi terrível Teve uma que ela saiu uma vez comigo Que ela me estressou tanto Eu peguei e mandei pra minha amiga Minha amiga tava com ela no apartamento dela Eu subi só pra xingar ele Só pra xingar ele Eu fui lá e xinguei ele De tudo quanto é nome E ele me pedindo Ai, desculpa, desculpa Tudo que eu falei É, querido Pois então Eu era um pouco mais Assim Do barbado Do barraco Hoje em dia eu tô mais tranquila Depende Tudo depende Tô ouvindo um instalador E ouvi espórios Aqui também Aqui na água não tem nada Oi, Huey Ei, o rei O rei O rei O rei O rei O rei Para de graça Eu li Hewie Te juro A gente pode sair por aqui? Eu juro que eu li Hewie A frente Hewie E aí, Joe Como atravessando? Vamos ter que dar um jeito Não dá pra subir aqui, né? Não alcanço Ei, essa coisa tá no trilho Vamos dar um jeito de usar ela Agora eu tenho que cair Rupt Deixa eu ver Ah, não dá pra entrar nos buracos, né? Essa coisa tá num trilho Vamos usar o quê? Tem um gerador ali Mas não tô vendo Como é que chega ali? Tá emperrado Ué Olha, eu não tô vendo O lugar pra eu subir, hein? Não tô vendo Nada pra usar de apoio É, então é aqui embaixo A Hoffman falou que esse é o jogo favorito dela E até agora não me deu uma dica de passar daqui Não acredito O portão não abriu não, filha Ah, mas tem um negócio aqui, ó Obrigada, Hewie É isso aí Nossa, tem uma caverna aqui Cheio na caverna Que parece menos provável Ai, olha Tinha coisa aqui Ai, olha, tinha coisa aqui Me pega, porra Me pega, pode me pegar Pode me pegar, otário Pode me pegar, otário Pode me pegar, me pega Pode me pegar Ficou passada Com minhas skills Não, não, não E aí Esse skill é tudo é porque eles não se matam né e eu tenho em mim ou por cima de uma coisa que eu tô esquecendo e o pão tem mim ou teve uma linha Nenhum dos três sabe nadar ou só as crianças não sabem nadar? Vamos, Eli. Ah, muito bem. Que esperto. Ela sobe aqui? Sobe nada Sobe aqui Vê se o gerador ainda tem combustível Nada É isso aí? Ah, meu Deus. Que tecnológico Agora venha me buscar Tenta pelo PC, William, quando dá esses buves. Obrigada, Igor. 1x1 2x2 peraí vou fazer mais uma faquinha preciso gastar o trapo com alguma coisa vou gastar com essa molotov pra não deixar recurso aqui a toa a caixa de ferramenta pagar a inscrição com pix não sei se dá não, hein filha dá? estão falando que dá é uma armadilha de sono é um tipo de alarme não escuto nada alguém morava aqui parece que não mora mais importante confira se as portas estão trancadas peça a senha se não conhecer o visitante sem gritar a música para esconder o alarme o que é melhor para a mãe? o prime ou o subnormal? quero dar o melhor o mês que vem filha, tanto faz com relação a isso é o que foi melhor para você escopeta curta escopeta curta faz o que? ou seja, eles estamos falando de uma magnum escopeta curta não, isso daqui deve ser uma magnum uma potência pelo menos legal eu não recomendo usar pix uma vez que tem que comprar bis com pix demora um século para reconhecer o bug deve ser que acionar o suporte então, meus amores então, para mim contanto que vocês deem algum suporte qualquer um que vocês puderem está ótimo bombas melhoradas cheio de trapos nossa, eu estou com muitos trapos pior é que o que usa trapo é só molotov antes eu estava sem trapo está sem cartão, Haruto veio a caixa mas não veio o lugar para eu fazer minha melhoria cuidado tem que ter ele está uma dor, né? está uma dor, né? e foi assim foi roubado nossa, filha não acredito teve muito prejuízo financeiro ou só dor de cabeça? você nem falou você não compartilhou aqui na sessão de terapia do chat? por quê? para mim? pra mim Só dor de cabeça? Que bom né filha Que você poderia ter se machucado Ou ter sido roubada financeiramente Que bom que isso não aconteceu Eu não quero usar essa escopeta curta Eu quero usar a minha maior Obrigada Fê Olha o Felipe te deu uma inscrição Ai que amor Ai que amor O alto da compadecida Que coisinha fofa Ai meu Deus Que coisa fofa Aí pronto filha Não vai precisar ver não É um jeito de chegar Você está bem? Tá sim tudo bem Eu acho que acionei algum portão de segurança Emry vê se levanta isso Então Isso é estranho Tá Eu sei É sempre é só Instaladores Essa coisa não se mexe cara Vai sai daqui Sam Sam Não saia de perto dele Ei temos que sair daqui Proteja ele Oi Nãoわres Eu nãoavi Eu não sei É Nem Não vai precisar Tire Você fica bem Ah蒙 Eu não vou ... Não vai cessar Cara É Tudo bem Ok Você viu isso? Fica tranquilo Se eu correr, você corre Tá É que tá com uma cara de ser lugar de bola A criança vai morrer A criança não, quem morreu fui eu Eu não tava preparada pra esses bichos Agora eu vou lá e vou fazer minha Minha estratégia Bom, já que vai ter um bicho que vai vim dali E outro que vai vim daqui O que que eu vou fazer? Eu vou tacar uma bomba Aqui, ó Pra matar ele E eu vou usar a closed range aqui Escopeta closed range Mãe Eu trouxe uma presa fresca Que gentiliza os fios Obrigado Felipe Drandal pela doação de 30 reais Obrigada Fê Obrigada meu amor Muito obrigada Gente Gente Amo Ninguém pisou na armadilha Lili Tô te vendo vagabundo Vou Tão Tem um aqui também E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Tem alguma coisa aqui, de mimo. Tem boss nesse jogo? Tem. Vai a cor. Você conseguiu? Vamos continuar. Você está bem? Estou. Olha quanta coisa aqui que eu ia deixar para trás. Vamos lá. Deixa eu ver os upgrades. Eu tenho 25. Isso é podre. Isso é podre. Máximo de energia eu pegaria? Não. Balanço da arma eu pegaria. Pegaria balanço da arma. Olha isso, Lugar. É como uma sala de aula. Vai para o canal, viu, gente? Não vai ficar salva live. Vai ter sério. Nossa, quase botão na minha cabeça. Andou bem. Qualquer coisa. É a L? Vamos. John, são eles. Sam! Graças a Deus. Temos que continuar correndo. Vamos. Ali. Sam! Corra! Eles são muitos. Ali. Se afaste da porta. Talvez se empurrarmos juntos. Sam! Ele entrou rastejando. Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então corra. Ó, ele deu o nome. Todo mundo para cima. Vamos lá. Aqui lembra um pouco o Sifu, né? Pedaço. Vai encher de bicho. Se prepara. Droga. Não para, Fico. Não para, Fico. Vamos lá. Quer ver que alguém do nada vai aparecer mordido, ai, sempre assim, tô mordide. Ar fresco. Nossa, olha isso. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Estamos perto. Ele tá com machucado... Ah, foi o que ele fez. Sim, podia ter um item aqui, né? Ei, olha só isso. O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá. Torre de Babel. As casas... Ah, tem uma casa aberta. Nessas casas que estão um verdadeiro tesouro. Tchau. 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 arma então tem que procurar nessa casa ele falou tem uma arma como assim ele tem uma arma aonde não parece tanto que ele tem uma arma porque não dá para entrar na casa dele aqui nessa dá acho que aqui eu estava eu adoro esse seu carinho e essa tua cara de santinho que não vale nada sem cofre é onde lembra sim cadê o cofre informação pela metade no sótão isso aqui é um porão nossa mas que sótão da onde o sótão não é em cima tem um mal tem um mal Como é que é? Tem um alçapão numa casa de dois andares que tem como a L subir e pegar um item. Vamos ver outra casa. A maioria não dá para entrar. A maioria você não consegue entrar. A maioria não tem como entrar. Tem outras casas ali. A mesa. Agora eu vou poder fazer milhares de upgrades. Vou fazer na minha shotgun favorita. O alcance é muito bom. O alcance é muito bom. Pronto. 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 É essa daqui que eu ganhei agora. Isso daqui é cara, viu? Cadência, capacidade. Opa, capacidade. Ela só aguenta dois tiros. Cadência. Que ela quer tirar mais rápida. Esse tipo de pistola é de uma magna, uma machotiga pequena. Nunca vi em nenhum jogo uma arma dessa. Pois sim. Deja, de ver o que faz мясão. É muito bom. Nossa, eu tinha dinheiro pra melhorar tudo. Olha, posso melhorar mais um ainda. É, o cano de baixo parece mesmo que tá cerrado com um algodão só. Olha, eu upei tudo que tinha pra upar, hein? Se ele tá dando tudo isso de item, sinal que vai vir aí. Você tá bem? É, o teto tá caindo. Cuidado, hein? Toma cuidado. Eu tenho o máximo de álcool já. E não tem nada pra forjar. É só se eu forjasse o... A molotov. Pra gastar um pouco de tudo aqui. Olha, dois impactos a mais. A história dos moradores, não. Não tem interesse nenhum. Não esqueço, quase enlouqueço quando a gente lembra do fim de semana. Eu adoro esse seu carinho e essa sua cara de santinho que não vale nada. Só tem essa casa, não vi o cofre. E aí Vamos lá. Olha o cofre. Atenção, atenção. Quem que vai mandar a senha? 08 21 36 Obrigado, a minha casa. Mãos leves. O que eu fiz? Abra todos os cofres. Eita, está chegando no fim do jogo. Meu Deus. Eita, está chegando. Eu estou a ensinar. E aí, Sam? Tome cuidado. É, tá bom. Eu vou na frente. Ah, ele não deixa o bof entrar na frente enquanto eles estão tacando o dardo. Bom, acho que aqui é gabaritinho. Não sei se morreu no começo do jogo. Ué, mas ele falou da torre. Ah, acho que eu tenho que atravessar por aqui. Ih, esse monte de carro. Vou já deixar tudo no esquema. Vai, vamos pular. Uou, terrível. Ele tá bem ali, ó. Aqui, ó. Você tá chorando atrás do... Mostre essas carinhas lindas. Ainda tá vendo você. Me respeita e respeita a minha mãe. Ai! Meu Deus, a vida. Meu Deus, a minha vida. Eu não sabia que tinha três pessoas aqui. Agora babado vai ser diferente. Onde você foi, seu covarde de merda, ouvendo você. Tem uma surpresa... Vou só ter uma surpresinha pra ele. Essa aqui vai me ajudar a hora que eu entrar. Eles não conseguem me enxergar. Me dá cobertura. Não deixem ele sair. O que é isso? Vá, eu dou cobertura. Vá, eu dou. 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 Ai! Peguei eles, caras! Ai! Toma aqui um presente, vagabundo. Por que você vai pagar por isso? Vá, eu dou. Vá, eu dou. Peguei eles, caras! Dói, não é? Nossa, dói muito, boa. Tá tentando se esconder de novo? Volte pra merda de onde você veio! Peguei eles, caras! Você tá morto, imbecil! Peguei eles, caras! Você tá morto, imbecil! Peguei eles, caras! Vá, não! Isso deve ser! Cuidado! Peguei eles, caras! Não vai acertar ele. Agora vai. Não deixe ele fugir! Você vai pagar por isso? Obrigado, Gil! Gente, ajuda aí no donate, por favor, amores! Pra gente bater uma metinha legal, faça um outro joguinho pra gente, trago. Depois será esse. E esse daqui, pela conquista do cópice, deu pra entender que tá meio que no final, né? Tchau! 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 Vai aqui que ele tava atirando, não era? Tá na metade sim, viu? Como que eu ganhei a conquista do último cofre, hein? Nossa, eu pisei aqui, hein? Ui! Ui! Servindo o Sniper do CS... Vamos, gente! Eles tão atirando em quem? Se eu já matei todos... Olha como a paqueta é sem educação nenhuma! Olha como a paqueta é baixa! Olha como a paqueta é baixa! E aí, pra mim, né? Aonde eles tão atirando? Não, não, não! Com a camisinha ali! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apaga, apaga, apaga essa mensagem aqui, apaga, apaga, apaga Renata, cuidado viu? Se você soltar algum spoiler ou der alguma previsão de que vai ter alguma coisa importante a seguir, pode ser que você seja arrastada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Cala a boca! Tive que mandar aqui rapidinho de frente. Alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara... Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara. Conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, 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 Ellie, Ellie, essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo, explicar para o Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Harry mudou você? Não. Por que o Harry me mandaria? Pra garantir que eu não faço nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Não, tava lendo aqui o negócio do grupo. Quem disse que eu não tenho? De uma fofoca, né? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Ahm. De ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. E você? É, é, é. Diz esse filho da puta. Com o que ele vai pensar? Ahm. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? Iiii. E se elas ficam sem controle do seu próprio corpo? Vai lá tirar. Vai em liberta. E se você não tem isso comigo? Bom. Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que tão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É, nem eu. Ah, esse papo sério quase me fez esquecer. Se ele não saber que existe, não pode levá-lo. Certo, tô com sono. Vejo você amanhã. Eu tô sentindo que esse amanhã nunca chegará. Ele tacou no chão, né? Não pode brincar. Droga, que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Ai, pera! Como que eu perdi? Se eu voltar? Nananina não, amor. Não vou perder nada. Vixe, foi podre. Foi podre. Quando que ele foi arranhado? Droga, que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Hum, quando chegar lá... Só a mãe Miranda. Se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Quando ele chegar lá, feita só a Mother Miranda. Na parte do Sniper? Sam? Ai, meu Deus, é verdade. Ele tá mesmo... Ele tá mesmo a Mother Miranda! Esse é meu irmão, porra! Não! Não! Que se dane! Ele matou o próprio irmão. Ellie. Ellie, você tá bem? Sim. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry? Fique aí. Henry? Henry, o que você fez? Sam? Sam? Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry? Henry, então? Oh, meu Deus.